A Bíblia nos fala que o anjo apareceu a Gideão E Gideão estava tomando uma atitude Malhando trigo no lagar Algo que iria lá na frente mudar a história de Gideão Segunda arma espiritual Que eu quero falar para vocês aqui nessa noite Versículo de número 13 do capítulo de número 6 Sinceridade Olha para o teu irmão, digo para ele Não adianta querer enganar a Deus Seja sincero diante de Deus Sinceridade Versículo de número 13 Mas Gideão O anjo disse para ele no versículo de número 12 O Senhor é contigo, varão valoroso Versículo de número 13 Gideão então responde Ai, Senhor meu Se o Senhor é conosco Por que tudo isso nos sobreveio? E que é Que tudo isso E o que é feito de todas as suas maravilhas Que nossos pais nos contaram Dizendo Não nos fez o Senhor subir do Egito Porém agora o Senhor nos desamparou E nos deu na mão dos medianitas Gideão foi sincero ao Senhor Gideão chegou para o Senhor e disse Senhor Mas como pode ser? Eu ouvi dos meus avós Eu ouvi do meu pai Eu ouvi do povo Dizendo que o Senhor abriu o mar vermelho Que o Senhor abriu o Jordão E nós entramos aqui Que o Senhor deu vitória O Senhor tem agido a nosso favor Mas olha a minha situação hoje Olha como eu estou Olha como está o povo Se o Senhor é conosco Me tire dessa situação Se o Senhor é conosco Muda a nossa história Quanto das vezes Queremos nos esconder diante de Deus Seja sincero diante de Deus Deus te conhece Deus sabe o que você está passando Deus sabe da tua necessidade Deus sabe como que você entrou neste culto hoje Deus conhece você na tua casa Deus conhece você na tua empresa Deus te conhece Seja sincero diante de Deus Glória a Deus Atitude Sinceridade Terceira arma Tem que correr Humildade Olha para o teu irmão e o primeiro Humildade Momento de crise Atitude Momento de crise Sinceridade Momento de crise Humildade Não adianta olhar para o irmão Olhar para o outro E pensar que você é melhor do que todo mundo Momento de crise Você precisa ter humildade Versículo de número 16 Glória a Deus E o Senhor lhe disse Por quanto Eu hei de ser contigo Tu ferirás os medianitas Como se fosse Um só Homem Um só Homem Olha para ele Um só Olha para o teu irmão e diga Um só Homem Um só Homem Levítico de número 26 Versículo Capítulo 26 Versículo 8 Está dizendo ali que 5 vai ferir 100 E 100 vai ferir 10 mil Você Sozinho Mas com a unção de Deus na tua vida Tu vai ser um sanção Que vai matar mil filisteus Com um pedaço de osso velho caído no chão Você sozinho vai amarrar a cauda de 300 raposos Sozinho Com a unção do Senhor na tua vida Você sozinho vai enfrentar um gigante O texto está dizendo Perseguirão a um Cento deles 5 E 100 de vós perseguirão a 10 mil Deuteronômio capítulo 32 Versículo 30 Está dizendo que um Fará Uma multidão Afrigir Deus está escolhendo um homem e uma mulher Aqui nessa noite Em momento de crise É momento de se posicionar E dizer Deus me usa Quantos aqui querem ser usados por Deus? Quantos aqui querem ser usados por Deus? Como poderia um só perseguir mil? E dois fazer rugir 10 mil? É Deus que faz Deus só está esperando você se levantar Deus só está esperando você se posicionar Deus só está esperando você tomar uma atitude Deus só está esperando você Se colocar sobre os seus pés E Ele vai te usar na terra Vão te cercar Vão te cercar E aconteceu naquela mesma noite Que o Senhor lhe disse Toma O boi De teu pai A saber o segundo boi De sete anos E derriba o altar de Baal Obediça Obediça Deus chega para Gideão e para Elei Você Tomou uma atitude Você Tem sido É sincero diante de mim E você E você tem mostrado Humildade Diante de mim Agora Obedeça O que eu vou estar te dizendo Quantos aqui estão dispostos a obedecer A voz do Senhor Ainda que seja Quanto o seu pai Sua mãe Seus irmãos Pastor Mas a palavra do Senhor Nos diz que Os filhos precisam obedecer Os seus pais Qualquer coisa Escuta isso E eu vou falar Qualquer coisa Qualquer lei De uma nação Qualquer pedido De um pai De uma mãe Que for contra a palavra De Deus Não faça Não faça Se eu chegar para você Aqui hoje E colocar aqui Um monumento Aqui Algo para você adorar Não faça Não faça Você está indo Contra os preceitos Do Senhor Contra os mandamentos Do Senhor Você não pode ir Contra os mandamentos De Deus Ainda que o teu irmão Te peça Ainda que o teu pastor Te peça Ainda que o presidente Te peça Seja íntegro Diante de Deus Seja positivo Diante de Deus Ainda que o presidente Chegue diante de você Eu vou te dar Você vai morar Na casa branca Faça isso Não faça E você terá um galardão Diante de Deus Deus irá mudar A tua história Diante da tua atitude Tem muita gente Que é enganado Nessas situações A faz Me mandaram fazer Me mandaram fazer Deus conhece você Não entre em erro dos outros Tome uma atitude nessa noite Para que você saia dessa crise Para que você tome uma posição Para que a tua casa mude Para que a tua situação mude Para que o seu matrimônio Seja transformado Para que a tua vida espiritual Seja mudada Vidas que estão em crise Espiritualmente Passando por momentos difíceis Não sabe o que está acontecendo Na vida dele Está confuso Não toma uma direção Não toma um posicionamento Não toma uma atitude Deus está te dizendo Nessa noite Tome uma atitude Nessa noite Tome uma posição Nessa noite Se levante E tome uma posição E diz Senhor Eis-me aqui Eu quero te servir Eis-me aqui Usa a minha vida Eis-me aqui Nada é mais importante Do que o Senhor Na minha vida Aleluia Ah não Mas eu preciso fazer isso Primeiro Ah eu preciso fazer isso Deus está procurando Um homem e uma mulher Para acabar com uma multidão De inimigos Quantos aqui querem Se coloquem de pé Aleluia 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 Deus deu a vitória Gideão Você conhece a história Eu não quis entrar na história Deus reuniu Trinta e dois mil homens Trinta e dois mil homens